Em Ceilândia, moradores, comerciantes e trabalhadores estão preocupados com as ameaças e intimidações feitas por um homem em situação de rua. Mais uma situação daquelas que tem se repetido, a gente tem reclamado e pedido uma solução. Olha aí. Um homem de 56 anos em situação de rua foi preso pela 15ª Delegacia de Polícia no dia 24 deste mês, pelo crime de extorsão. Mas ele foi solto em audiência de custódia. Agora, as vítimas estão com medo. A ação policial foi realizada após denúncias de funcionários. Eles informaram que eram ameaçados e intimidados por este homem com uma faca. Os fatos teriam começado em fevereiro deste ano. O homem já teria arremessado uma pedra contra a porta de ferro de um estabelecimento para intimidar os colaboradores e riscado carros de funcionários e clientes de outras lojas na região. A câmera de segurança do estabelecimento registrou a ação. Ele chega com a camisa de capuz e calça jeans, pega um objeto no chão e começa a arriscar o carro preto que estava estacionado no local. Uma funcionária que não quis ser identificada conversou com a nossa equipe. Ela explicou que o homem já voltou ao local depois de solto e diz que ele escolhe as vítimas mais vulneráveis. Ele mora lá na região há uns 15 anos, mais ou menos, a informação que foi nos passadas. Só que no momento de uns anos para cá ele está ficando muito violento, principalmente com as mulheres do comércio da região. Ele ameaça com faca, ele joga urina, ele risca os carros e fica fazendo pressão na porta dos comércios quando a gente está atendendo os clientes, exigindo comida, café, biscoito. É um desconforto total para a gente, sem segurança alguma, de estar ali trabalhando e com uma companhia indesejável dessa e perigosa. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Ataliba, se condenado, o autor pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. O problema é que não é condenado. Não estou aqui fazendo a política da condenação como única alternativa, não. Mas a gente faz o que com a situação dessa? Porque se prende e solta, prende e solta, prende e solta, ficar preso não é uma alternativa. Qual é a segunda alternativa? Prestar serviços à comunidade? Ficar voltando lá para assinar um papel, passar por um acompanhamento psicológico, né? Ter algum tipo de controle. O que não pode é simplesmente abrir a porta e falar tchau, vai voltar para o mesmo lugar. Isso tem acontecido. Qual que é o perigo? É faca, é intimidação, é criar terror, é prejuízo financeiro para os carros que estão ali, é assalto às lojas, é gente esfaqueada, porque a gente mostra que são pessoas assim que estão provocando esse tipo de assalto na Asa Norte, na Asa Sul, no Sudoeste, em toda parte. É preciso ter uma alternativa que funcione, porque prender e soltar não está resolvendo.